Vlado Pro Music KD, KD, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi KD, KD, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi KD, KD, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi KD, KD, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi Eu vim de baixo, olha onde eu tô Bem devagar, olha onde eu vou Doze anos neste game, muitas batalhas por nós enfrentado Muita gente nos passaram perna Ulalala, ui, Madalena Comissão pros niggas, recosseia Toda inveja, coração rasteira Humilhado ou não, sempre fomos a raça E a família nas costas, os deus e a frente Acho isso, acho que rindo De baixo pro toco, tudo mas nem Quem diria que a malta estaria em frente? Nesse mesmo verão tamo sempre em frente Número no game, vermelho mas quente Obrigado a todos que acreditam em nós Um lugar de atitude, foco e fé Temos fé nessa nossa causa E sempre insisti, nunca desisti Nesse longo caminho ao palha no voo Go, 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 uma toda chegou Around the world, yeah we did it nigga We put these haters on the ground Yeah we run on the town Mas bons aqui não tem espaço Lure no how fight nigga The devil I in trouble nigga Hot niggas, hot niggas Agradeço nossos fãs, niggas Aqueles que nos deram mal Eu tô a ti na Adelaide Rei a delo de corações Nossa tia, nossa mãe Ficamos em chão ao ouvir o povo a dizer KT, KT, que eu só vim pra te ver KT, KT, que eu só vim pra te ver KT, KT, que eu só vim pra te ver KT, KT, que eu só vim pra te ver Viste com Viste com Viste com Viste com Viste com Viste com KT, KT, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui Só saio quando eu te ver KT, KT, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui Só saio quando eu te ver KT, KT, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi KT, KT, hoje eu vim pra te ver Hoje eu não saio daqui, só saio quando eu te vi Nós vimos de baixo, na verdade nunca foi fácil Poucos se acreditaram em nós e de poucos sempre fizeram a grande diferença Entretanto não desista dos seus sonhos Coloque a fé e Deus em frente das suas batalhas Dia após dia, que o sucesso virá Keep fucking and working like a slave To be a king in the future Foco e fé, my nigga, carry persistência Deus em frente das suas batalhas Tchau 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 Tchau